Bom Fim Notícias, informação a todo momento. Bom Fim Notícias, informação a todos. Foi uma festa linda a apresentação da pré-candidatura de Eliseu Rios. E nós só temos a agradecer a Deus por toda a população bonfinense que veio na 25 de janeiro fazer uma grande festa. Eu acredito que é o início de uma nova história, é o início de uma nova caminhada. E eu acredito que o bonfinense vai saber escolher. Nós estamos aí então também lançando a nossa pré-candidatura vereador, como todos os candidatos a pré-vereadores que tiveram aqui. Eu acredito que a população que veio nesta noite, eu acredito que eles saem daqui muito felizes. E tem uma boa escolha com Eliseu Rios e os pré-candidatos a vereadores do PSC para fazer uma nova história de Senhor do Bonfim. Obrigado gente. É uma alegria estar aqui nesta noite lançando a candidatura do nosso querido Eliseu Rios, a prefeito do Senhor do Bonfim. Como candidata do partido eu estou muito alegre porque o PSC em Senhor do Bonfim está ganhando uma projeção que ele não tinha até agora. E estamos muito felizes, estamos aí com bastante candidatos a vereadores, cerca de 10 candidatos. E cremos muito na vitória desses candidatos e do nosso candidato a prefeito, Eliseu Rios. Essa noite foi uma noite muito importante para a gente, estamos aqui lançando a pré-candidatura de Eliseu Rios pelo PSC. Tivemos aqui um público notável, umas 500 pessoas ou mais, entendeu? Graças a Deus por isso, Deus nos concedeu esse momento, onde foi abrilhantado por várias presenças, pessoas que vieram do seio da sua família, que deixou o conforto do Senhor lá para nos prestigiar. Buscamos oferecer o melhor conforto, ficaram todos à vontade. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui em nome do PSC, em nome da família PSC Eliseu Rios, PSC Jovem também, que é uma nova maneira de fazer política do PSC. E muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. O PSC Jovem também, que é uma nova maneira de fazer política do PSC, em nome da família PSC, em nome da família PSC. O PSC Jovem também, que é uma nova maneira de fazer política do PSC, em nome da família PSC, em nome da família PSC, em nome da família PSC.